de Codó, Biné Figueiredo. É, Biné, nós sabemos que o Biné Figueiredo, ele é um grande líder político, ele é um político que decide as eleições na cidade de Codó. A realidade é essa. Quem é que não quer o apoio de um político como o Biné Figueiredo? E o senhor Biné foi o grande responsável pela eleição do atual prefeito Zé Francisco. O Camilo, que era pré-candidato também na época, tinha vários pré-candidatos do famoso grupão Liberta Codó. A diferença de Camilo, Biné, para o Zé Francisco era 2%, 3%, ou seja, empate técnico. Mas o senhor reuniu o grupo e resolveram apoiar o Zé Francisco. Então o senhor foi o grande responsável pela eleição do Zé Francisco. Mas o senhor não é o grande responsável, né? Pelos desmantos que acontecem na cidade. E sim pela eleição do Zé Francisco. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte. O porquê que o Biné Figueiredo, com o seu grupo, não permaneceu com a pré-candidatura do Camilo? Porquê que não colocou o Camilo como candidato? Hoje o Biné se arrepende, poderia ter ganhado, poderia ter perdido, mas o senhor não estava com essa culpa de ter elegido um prefeito que não respeitou o Biné e muito bem a população, Biné? Ô, Manoel, a minha vontade, o meu pré-candidato a prefeito de Codó era o Camilo Figueiredo. Por que o Camilo? Porque eu o conheço, é humano, amo o povo de Codó, respeito o povo de Codó e tenho muita capacidade, muita condição de fazer um excelente governo, igual ou melhor do que eu fiz. E continua sendo o meu pré-candidato a prefeito de Codó. Eu tenho certeza que o Camilo, se conseguir, se Deus permitir, e o povo quiser, tenho certeza que ele será um dos melhores prefeitos da história da nossa terra. Sim. Mas naquele momento, ô, 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 o Biné Figueiredo, por que que o Biné não permaneceu com o Camilo como candidato? Não, acontece. Foi o número de pesquisa que foi? A minha vontade era continuar com o Camilo como candidato. Só caiu o Biné nas falácias, nas conversas bonitas do Zé Francisco, foi, Biné? Não, não. Que daí não aconteceu? Não. Eu pensava realmente que o Zé Francisco era diferente, que eu pensei que ele fosse bem diferente. Era uma pessoa ligada a mim, que eu pensava que conhecesse, mas eu não conhecia o grande defeito que ele tem. Eu conhecia as virtudes que ele tem que, por sinal, se apagaram ao chegar à prefeitura. E eu queria era o Camilo, meu candidato era o Camilo, e eu queria insistir até o fim. Mas as forças realmente políticas me tornaram, me venceram, me convenceram que o José Francisco seria o candidato. E eu sou homem de grupo e permaneci no grupo. Mas esse erro eu não vou mais cometer.